Música Viciei! Desde quando surgiu no mundo uma coisa chamada a internet Muita gente se viciou e eu não consigo largar Vício, 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 vício É muito vício, 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 vício Música Se meu 3G tá acabando eu procuro um wi-fi Eu invento várias senhas, quem sabe um dia vai Nem na balada eu desgrudo, não largo meu celular E mesmo sem ser famosa eu faço vlog pra postar no YouTube WhatsApp, Snapchat, Instagram Eu não largo o telefone, fico até de manhã Minha bateria só acaba quando eu tô precisando Só queria um telefone com carga eterna Será que é pedir muita amiga? Se vou pra festinha, boate ou balada E não tenho internet Penso pra parar num lugar com wi-fi Pra postar no Snapchat Mas cê acha que eu me estresso quando acabo o meu 3G Peço o boy pra rotear e mando foto pra você Conectou o wi-fi, ouviu, amém? Vício, 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 vício É muito vício, 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 vício É muito vício, 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 vício É muito vício, 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 vício Música